Eu tenho casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sob a mesa Com lutas variadas, torradas pra ter mais renda que receber Eu dei dinheiro pela pagar o cartão, nem uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG, nem um pulgão Quatro porquê, letra, luz, você me pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu, 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 eu Mas eu, mas eu, mas eu Vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro, depois de tudo que fiz Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Depois do dia que a gente brigou Você não ligou, nem me procurou E depois disso a gente se perdeu E quem só penso em eu Você judiou Você se põe como um balão Que voa mas não volta A se distanciar Com dor de celular Quando eu cortei o mar E não me deixaram entrar Depois deu no jornal O louco que foi preso Por invadir o seu final Pra saber não Eu que fui na sua casa E pulei o seu portão É diferente É diferente É diferente Você se põe como um balão Que voa mas não volta A se distanciar A se distanciar Eu que fui na sua casa E pulei o seu portão Quando liga o seu portão Quando liga o som do carro A se distanciar A se distanciar A se distanciar O fogo foi embora E o seu portão E o seu portão E diz aí Quem nunca sofreu A se distanciar Quem sofreu Uma canção Uma canção Uma canção pra maltratar O povo foi embora E é lá no mar E diz aí Quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente toda Toda sem parar Lágrimas que eu tô E não tem mais o que chorar E é muita carência E quem sofre Na nossa ofensa Quem sofre E chora Na na XoRência Quem sovre E chora Até se esquece E volta doer Toda amanhece E quem sobe Na na sofrência Quem sofre Na na XoRência Quem sofre E chora Até se esquece E volta doer Toda amanhece E quem sofre Na na sofrência E só a peixão da nossa reação 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 Diego Miranda, abração! Vamos embora, meu padrão! A rocha, mamãe? Vai ser macho não! A da vida do ferinho! Sabe, a minha namorada sofre com a traição Amigo é pecado, magoar um frágil coração Sabe, ela disse que não consegue mais confiar Amigo, calma, dá um tempo a ela, isso vai passar Guarda meu segredo, eu estou com medo De ela não voltar Eu sei que ela te ama E que em sua cama Ela quer estar Mas sinto dizer Foi preciso perder Pra valorizar Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado Perdeu Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado Perdeu Fala meu segredo Eu estou com medo Ela não volta Eu sei que ela te ama E que isso acaba Ela quer estar Mas sinto te dizer Eu preciso perder Pra valorizar Aquele corpinho, aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado Perdeu aquele remolado Aquele corpinho, aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado, irmão Perdeu 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 Sabe, a minha namorada Sofre com a traição Amigo, é pecado magoar Um frágil coração Sabe, ela disse que não consegue mais confiar Amigo, calma, dá um tempo A ela Isso vai passar Guarda meu segredo Eu estou com medo De ela não voltar Eu sei que ela te ama E que em sua cama Ela quer estar Mas sinto te dizer Foi preciso perder Pra valorizar Aquele corpinho, aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado Perdeu Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado, irmão Perdeu A nossa mamãe Nossa paixona Guarda meu segredo Eu estou com medo De ela não voltar Eu sei que ela te ama E que em sua cama Ela quer estar Mas sinto te dizer Mas sinto te dizer Foi preciso perder Pra valorizar Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado Perdeu Aquele remolado Aquele corpinho Aquele carinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aceita que dói menos Aquele remolado, irmão Perdeu E perdeu E perdeu A nossa mamãe Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui Nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor E quem consegue Sobreviver E aí Já disse o que eu tinha prazer Já sou em memória Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser Pra valer Agora vai ser Pra valer E aí Já disse o que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa acompanhar Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser Pra valer Agora vai ser Pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar As minhas confusões O tempo vai passando O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca O caminho da porta E o vento leva 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 Não precisa acompanhar Não precisa acompanhar Já sei O caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser Pra valer E agora vai ser Pra valer Pra valer Beleza, vamos embora Anel do Ferinha Show massa A galera tá bacana A presença Deixa eu abraçar A galera Uma surpresa Vamos embora Vem, vem Em cima do Brasil É tudo nosso Vem 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 lá Vem, meu turro Você perdeu a noção Tá fazendo a dança Na panela de pressão Vem lá Vem, meu turro Você perdeu a noção Tá fazendo a dança Na panela de pressão Bote a mão na cabeça A outra no joelhinho E vai descendo Fazendo barulhinho E vai descendo Vai E vai quebrando Vai E quando ela bebe Ela perde a linha Na frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso Sai da boca Da galera Meu chão Tá fazendo Vamos embora Vai Vai E vai descendo Vai E vai quebrando Vai chuva Nas teclas Meu chão E vamos embora Vem, vem Vem E poxa Ela bebeu Ela bebeu Todas Perdeu a noção Tá fazendo a dança Da panela de pressão E ela bebeu Todas Perdeu a noção Tá fazendo a dança Da panela de pressão Bote a mão Bote a mão na cabeça A outra No joelhinho E vai descendo Fazendo barulhinho E vai descendo Vai E vai quebrando Vai E quando ela bebe Ela perde a linha Na frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso Sai da boca Da galera Todo mundo Tá fazendo A dancinha Da panela Quando ela bebe Ela perde a linha Na frente do paredão Ela faz a dancinha Já virou sucesso Sai da boca Da galera Todo mundo Tá fazendo A dancinha Da panela E poxa vida Você bora ver É tudo nosso Meu patrão Nada deles Sai da rua do perinho Não me siga não Que você se perde Meu patrão Quer me siga E vai fechar Vem Eu duvidava Se tu me amava Se era de fato Paixão no teatro Mesmo com medo Eu ouve obsessão Estou convencido Foi traição Estou envolvido Incluzindo de paixão Meu coração doeu Meu coração doeu 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 Aguenta Incluído de paixão Meu coração doeu, doeu Quando me declara zâmbia por no seu coração Pra outro dia não era o meu Meu coração doeu, doeu Meu coração doeu Vem ser cura minha E me peça pra ficar Por onde você estava Labirinto de ilusões Retratos e paixões Vem não diga mais nada Incondicional É o meu amor por ti Te amo, te quero sempre a mim Não há medo agora Só chances pra sorrir Incondicional É o meu amor por ti Vamos embora Vamos machucando Pra se apaixonar Galhosamente os corações que sentem saudade Vamos embora Esqueça Coisas do meu coração Enfim Enfim Criei coragem Te amo, te amo Incondicional É o meu amor por ti É o meu amor por ti Vamos embora Vamos embora Alô meu brother cachorrão Um abraço pra você O padrão Galera da chave da paixão Tamo junto E misturado Vamos embora Música Passei a noite claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos pares Esperando abrir O primeiro rei Hoje Pedir um café E vem o mar Quente Vem de vida Um pesadelo Desacredite Me diz Que o dia Em bem Mas não Acorda Eu não Acordo No dia Do seu Cajamento Na igreja Vou entrar Correndo Esses todos Convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Tane-se E esse neano Olha pro seu Nego Agora E jogue Essa aliança Para Eu sei bem que você ama É assim que você chama Na saúde Na noite Na noite Na alegria E na gama Passei a noite Eu não consegui dormir Perambulando pelos pares Esperando abrir O primeiro Eu fugi Pedir um café E vem Apago Vinte Vinte E do pesadelo Desacredite E diz Que o dia Em bem Mas não Acordo Eu não Acordo No dia Do seu Casamento Na igreja Vou E pra Correto Esses fogos Fulmitados Essas flores Esse vaso Essa sua mentira Dane-se Esse neano Olha pro seu Nego Agora E jogue Essa aliança Para Eu sei bem que você ama É assim que você chama Na saúde Na doença Na alegria E na gama É assim que você ama Você pensa, e eu penso, e em mim você não pensa Em nenhum momento, eu faço do seu pensamento Só que eu sou vidente, eu sinto o que você sente Mesmo estando ausente, estou presente em sua mente Só que eu sou vidente, eu sinto o que você sente Mesmo estando ausente, estou presente em sua mente Não vai conseguir, nem esquecer, você vai ver Quando pensar que não, eu faço o seu coração doer Quando pensar que não, eu faço o seu coração doer Você pensa, e eu penso, e em mim você não pensa Em nenhum momento, eu faço do seu pensamento Só que eu sou vidente, eu sinto o que você sente Mesmo estando ausente, estou presente em sua mente Só que eu sou vidente, eu sinto o que você sente Mesmo estando ausente, estou presente em sua mente Não vai conseguir, nem esquecer, você vai ver Quando pensar que não, eu faço o seu coração doer Vamos pensar que não, eu faço o seu coração doer Vamos embora Alô, meu padrão, um abraço pra você, meu chegado Tamo junto Vamos embora Grande Janinho O homem mais forte do mundo Vamos embora Vamos embora Música 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 Música